A apresentação da última parte, nosso pinga-fogo especial desta noite, que lhes apresentou uma das figuras de maior projeção no campo espírita do Brasil e do mundo, o médico Chico Xavier. Ele, neste instante, está se concentrando a fim de que possa atender o nosso pedido, psicografando uma mensagem de ano bom a todo este auditório, que depois de quatro horas de programa, permanece firme aqui no Canal 4. E aos milhares e milhares de telespectadores da capital de São Paulo, de todo o integror do nosso estado e de mais estados brasileiros, que também assistem esta noite com o maior carinho, Chico Xavier. Ele se concentra para psicografar esta mensagem solicitada pelo mediador do programa. E aos milhares de telespectadores da capital de São Paulo, de todo o integrador do programa. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje o que é a terra de minha vida, responde as nações de pé, Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, sanção, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, andrada, feijó, paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia Maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz. Que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando Senhor e agora, o Cristo aponta Brasil. Castro Alves Você que vive lá longe, sem alegria, sem carinho e calor. Você que a dor não me esconde, sente saudade, o perfume da flor. Você que o dia na espera, vem um país onde sempre é primavera. Saiba que as aves voam seu jardim, vão cantando assim. Vem escutar, os que te fizem que estão, cantando amores, as lindas flores. Vem escutar, os que te fizem que estão, cantando amores, as lindas flores. Vem escutar, os que te fizem que estão, cantando amores, as lindas flores. Você que o dia na espera, vem um país onde sempre é primavera. Você que vive lá longe, sem alegria, sem carinho e calor. Você que a dor não me esconde, sente saudade, o perfume da flor. Você que o dia na espera, vem um país onde sempre é primavera. Saiba que as aves voam seu jardim, vão cantando assim. Vem escutar, os que te fizem que estão, cantando amores, as lindas flores. Vem a sorrir, pois o luar é de praia, mas veja a mata e azul o céu. E venha a Deus, em toda parte o fervor, paz e amor, enfeitam glórias, isto é Brasil, gigante hospitaleiro, Brasil, Brasil, de braços abertos para abraçar o mundo inteiro, Brasil, Brasil. Legenda por Sônia Ruberti